Presidente, se a senhora não ouviu, depois a senhora vai dar prosseguimento, não sei como, a questão que eu estou aqui levantando. Então, para resumir a senhora, que vai fazer a definição, existe uma legislação, o COAF segue essa legislação, um tratado internacional. Por que que aparece o senhor ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque ele é procurador da conta. Então, o COAF, ao fazer a remessa, ele também faz de quem é procurador e daqueles que são os agentes principais da conta. Por isso o COAF enviou. Não se pode perseguir o COAF por isso. Não se pode restringir o COAF. Isso não pode ser feito. Não está fora do escopo, porque ele é procurador da conta. E isso está claro. Ele é obrigado a fazer isso, o COAF. Por mais que os bolsonaristas não gostem. Porque aí entra o que eles querem esconder. Estavam aí todos alvissareiros falando que o ministro Dino queria esconder as cenas que estavam lá no Ministério da Justiça. E por que que vocês querem esconder o que está por trás das contas do Bolsonaro? Por quê? Por que que querem esconder algo que o COAF é obrigado a fazer? Porque Mauro Cid e Bolsonaro eram como irmãos, diz o próprio Bolsonaro. E as contas eram de ambos. Por isso essa conta veio. E nesta conta que veio, se Bolsonaro, se Mauro Cid pagava as contas, e vocês vão ver que lá tem coisa do Arco da Velha mesmo. Eu sei que vocês devem ficar assustados mesmo. Tem coisa do Arco da Velha. Por exemplo, Mauro Cid recebe lá recurso do sargento, que é aquele sargento Reis, que depois vai pagar a conta de Michele Bolsonaro. E o sargento Reis recebe, o sargento Reis recebe, por exemplo, a Combat Armor, que é a Combat Armor, aquela empresa que Silvinei fez contratos e trouxe milionários para cá. Veja o presidente, o que ele está revelando está sob sigilo.